Vamos entrar num assunto mais polêmico da semana também, que é essa história da autonomia policial, que está sendo discutida. O editorial do jornal O Globo hoje disse que mudar as polícias traz risco para democracia, finalizou chamando basicamente de um golpe bolsonarista, para montar a sua milícia de olho no que aconteceu com o Trump, essas narrativas todas, enquanto que o presidente da associação de delegados disse o contrário. A social autonomia policial a golpe é histeria, e ele vem mostrando que há uma preocupação absolutamente legítima com a corrupção, com o controle político das polícias locais. Eu queria ouvir a sua opinião sobre esse assunto polêmico. Vou falar, só vou contextualizar uma coisa. O erro muito grave daqueles analistas políticos que, na época, em 2017, início de 2018, que falavam que esse candidato aí, esse maluco, chamado Bolsonaro, esse cara não tem base. Foi um grande erro. Tem uma instituição, Constantino, que está presente, pelo menos em São Paulo, nas 645 cidades. E nas quase 6 mil do país, na quase totalidade, existe uma instituição chamada Polícia Militar, ou Polícia Civil. E as pessoas sabem que a maior parte desses policiais são, sim, conservadores. Mesmo que ele não saiba o que é ser conservador, mesmo que ele não tenha lido Burke, Roger Scruton, ele é conservador por natureza. Até pela razão pela qual ele escolheu essa profissão. Mas, enfim. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, As polícias, as militares, as civis, infelizmente, no Brasil, não são instituições de Estado, como deveriam ser. Como é o Exército Brasileiro, como são as Forças Armadas. E tem episódios históricos de presidentes que quiseram dominar o Exército Brasileiro e dar ordens absurdas, o Exército soube se posicionar. Falando aqui, não. Na polícia, eu vou falar em São Paulo, que é o maior exemplo, eu posso falar com a propriedade. Infelizmente, a Polícia Militar de São Paulo é uma puxadinha dos tucanos. Há muitos e muitos anos. Então, uma das coisas que... E essa legislação, quem fala que é do Bolsonaro, está completamente equivocado. A lei orgânica das polícias, da Polícia Militar e da Polícia Civil, é um objeto de estudo do Congresso Nacional que iniciou em 2001. Não é de agora. E dentro da lei orgânica, busca-se uma maior independência, a autonomia das polícias sobre qualquer governador. Lá não está falando que tem que ser subserviente ao governo federal. Jamais. Nem pode. Pela Constituição, quanto a ti, nem pode. Existe um pacto federativo. Quem, de fato, é o chefe das polícias é o governador de Estado. Só que aí, nesse problema, uma das coisas que está colocado lá é a lista tríplice para o comandante-geral da PM. Aliás, é um projeto de lei meu, que foi ali meio que absorvido. Só que isso nem está tramitando, isso está parado. Foi montada uma comissão especial para analisar, para estudar, mas parou por causa da pandemia. Então, isso não avançou. O que eu falo nesse projeto também, falo aí nessa lei orgânica, que os três coronéis, o último posto da PM, mais votados dentro da instituição, eles vão, como a lista tríplice, para o governador de Estado. E o governador escolhe, Constantino, Derritte, ou Zé Maria Trindade. Um desses três. Esse escolhido, ele tem mandato de dois anos. Ou seja, tem autonomia para quando receber uma ordem absurda, falar assim, ó governador, a minha polícia, a nossa Polícia Militar de São Paulo, o senhor não vai fazer isso não. Ocorre que, na prática, hoje em dia, é o governador que nomeia, não só o comandante-geral, mas toda a cúpula, e é o comandante-geral que, infelizmente, tem muita e muita ingerência. Então, o que nós buscamos? Buscamos uma polícia de Estado e não uma polícia de governo, como acontece hoje. É a despolitização da polícia, né? Alguns vão acusar que pode aumentar o corporativismo, que acontece com reitorias e tudo mais, mas é do jogo, não vai existir nenhum modelo perfeito. Quer dizer, ou você vai dar mais poder interno à instituição, ou você vai dar mais poder externo. Se for externo, tem o risco de controle político, se for interno, tem o risco do corporativismo. é escolher o que tem menos problemas, riscos para a sociedade. Me parece, pensando alto assim, me parece que, de fato, o risco de politização, de domínio político da instituição que deveria ser de Estado é um risco muito mais grave, sem sombra de dúvidas. de que ele está acusando.